e fala galera beleza tudo aqui com vocês então pessoal olha aí correio de novo aqui e hoje nós vamos falar olha gente que pecado para quem tem de moeda aí ó já olha esse aqui gente levou um tiro a coitada cadê ela que eu falei não consigo botar o dedo na moeda agora consegui olha gente ó mas hoje a gente vai falar dessa moedinha aqui gente então eu nem me atrevo falar o que tá escrito aqui tá gente 2 alguma coisa eu acho tá eu não sei falar nem português direito quem dirá alemão é então gente peça espetacular em prata ano 1978 ela tem a sua acho que então que é da época que a alemanha dominava aí outros países etc e tal a gente então a segunda guerra mundial estava ali no auge então saiu essas peças em prata aqui pra gente não tem nada a ver com apologia nazista a gente é colecionismo então são peças que existiram peças que merecem ser colecionado na gente então aqui está essa belezura se eu falar o preço para vocês que o vídeo não ficar muito longo a gente vai trazer mais vídeos no canal para vocês com certeza preço em torno dessa peça aqui em torno de 60 a 80 85 você consegue uma tranquilamente beleza fui